Sempre olhamos em direção ao céu e estabelecemos um caminho para os planetas distantes e talvez além. Para tais aventureiros procuramos aquelas pessoas heróicas que usavam o impossível. John Glenn Neil Armstrong E Flash Gordon Esta é a história de um herói espacial intergaláctico. Lutando contra o mal. Desafiando a morte. Salvando a heroína. Tudo em sua busca para salvar a Terra. Esta é a história da jornada de Flash Gordon para a grandeza. Foi em 1934 e a América estava no meio de uma terrível depressão. Muitas pessoas sem emprego, sem moradia, sem esperanças. Uma maneira de dar conta de seus problemas desanimadores na Terra era fugir para um mundo futurista onde os bons moços teriam uma chance. A história em quadrinhos Buck Rogers era uma passagem de ida para a Terra do Amanhã, preparando o caminho para um novo herói acompanhado. Flash era um fenômeno e seu nome nos produtos sempre significava dinheiro. Derivados como os little big books, bonecos, brinquedos e armas de raios eram mania entre as crianças. Em 1936, o público queria mais Flash Gordon, não apenas um jornal semanal ou programa de rádio. Os produtores da Universal podiam ouvir o clamor. Flash estava no auge quando Hollywood chamou. Por todos os lados, havia apenas uma pergunta nas mentes e corações dos fãs. Quem poderia fazer o papel de Flash Gordon? Buster Crabbe fez o papel de Flash, o que deve ter sido uma das mais perfeitas realizações da vida imitando a arte. Crabbe era um atleta extraordinário. Foi medalha de ouro olímpica da América no nado 400 metros estilo livre masculino nas Olimpíadas de 1932. Não posso te dizer como feliz sou de ganhar. Eu estava esperando por isso há quatro anos e agora que estou aqui, parece que não é tão bom de ser verdade. Ele era alto, bonito, universitário e Hollywood o fez ficar loiro. O mais importante é que ele parecia encarnar toda a bondade que era Flash Gordon. Se Buster Crabbe não existisse, Alex Raymond teria que inventá-lo. Ele era natural para Flash Gordon, mas ele tinha o look, ele tinha esse maravilhoso face, hero-type face. Em fato, eu pensava que era uma tradução literal de Alex Raymond, quando eu primeiro vi ele. Em 1936, a Universal Studios levou os seriados de Flash Gordon para as telas do cinema todas as semanas, criando assim um novo padrão de gênero de filmes. O mais grande é que ele não ia, eu lembro do cinema. O mais grande é que ele era o cinema de registro cristão. O mais grande é que ele era o cinema, a tragédito de aliás. L forefront da A